Música Olá, o programa que te deixa bem informado sobre as principais notícias da semana em Lauro de Freitas está no ar. A Prefeitura de Lauro de Freitas prorrogou o prazo para os contribuintes quitarem as suas dívidas tributárias com isenção ou redução de juros e multas por meio do programa de recuperação fiscal. De acordo com o secretário da Fazenda, o limite foi ampliado com o objetivo de permitir que as pessoas que não tiveram oportunidade ainda resolvam suas pendências. O prazo vai até 15 de dezembro. Os cidadãos que possuem débitos em discussão administrativa ou judicial podem realizar o pagamento da parcela única da dívida com descontos de 90% sobre juros e multas. Em comemoração à Semana Nacional de Trânsito, que acontece de 18 a 25 de setembro em todo o país, a Prefeitura de Lauro de Freitas montou uma programação que conta com atividades educativas e de alerta. Estão na agenda o Dia Mundial Sem Carro e blitz educativas em semáforos da Estrada do Coco, estacionamento do Hospital Aeroporto, entrada de Vilas do Atlântico e outras localidades. As escolas também serão contempladas com atividades e palestras de distribuição de material educativo para trabalhar com as crianças e jovens. A Prefeitura de Lauro de Freitas vai entrar na Justiça contra a votação na Câmara de Salvador de lei que reordena bairros de capital incorporando áreas do município da região metropolitana. De acordo com o documento, a competência para definir ou delimitar territórios é da Assembleia Legislativa. A Prefeitura já encaminhou o ofício à Comissão de Divisão Territorial da Assembleia Legislativa e a SEI, o órgão responsável pelos estudos dos limites territoriais, reivindicando a revisão dos limites e o cumprimento do que determina a lei. O contrato entre a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, a Conder, e a MF Engenharia, a empresa vencedora do processo licitatório, foi assinado na tarde desta quarta-feira para execução das obras de pavimentação asfáltica e drenagem em mais de dois quilômetros da estrada do Quingoma, em Lauro de Freitas. Reivindicação antiga da população, a pavimentação dará mais qualidade ao tráfego na via e facilidade para transitar por mais um acesso à cidade. Um ato com a presença dos representantes da Conder, MF Engenharia e da Prefeitura de Lauro de Freitas marcará a assinatura da ordem de serviço em breve. Você pode colaborar com a LFTV enviando mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp. O número é 992695292. Outras informações você acompanha no nosso portal lftv.com.br. Uma ótima semana para você e até sexta-feira que vem!